Fala pessoal, aqui é o Leco e a dica é efeitos básicos. Batendo no 6 do relógio, você puxa a bola. É sempre importante a leveza em todas as tacadas, apenas com o peso do taco. Batendo no 1 abaixo do centro, você para a bola. Sempre importante o taco sempre acompanha a frente em todas as tacadas. Acima do centro, você segue a bola. O taco também vai a frente, isso é muito importante. Gostou da dica? Então segue, compartilha e não esqueça de deixar o like pessoal. Acompanhe meus vídeos para mais dicas. Até a próxima!